A história é o seguinte, o cara já teve tanta recaída, mas tanta recaída, que a mulher já colocou o nome dele no telefone como Zé da Recaída. Para de ligar, bebê. Vai! Atende aí, bebê! Fala comigo! Tô há mais de duas horas, ensaiando uma recaída, número já tá na tela, é só apertar o verdinho que elega. Me vê, uma dose pra mudar minha vida, da melhor que você tem, pra ver se com inspiração e ouro de parela vem, um empurrãozinho que falta, pra completar essa chamada. Atende aí, o Zé da Recaída tá ligando aí, eu não tô nem aí, se salvou teu nome assim, o importante é que ao vivo cê me chama de benzinho. Atende aí, o Zé da Recaída tá ligando aí, eu não tô nem aí, se salvou teu nome assim, o importante é que ao vivo cê me chama de benzinho. Me vê, uma dose pra mudar minha vida, da melhor que você tem, pra ver se com inspiração e ouro de parela vem, um empurrãozinho que falta, pra completar essa chamada. Atende aí, o Zé da Recaída tá ligando aí, eu não tô nem aí, se salvou teu nome assim, o importante é que ao vivo cê me chama de benzinho. Atende aí, o Zé da Recaída tá ligando aí, eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim, o importante é que ao vivo cê me chama de benzinho. Atende aí, o Zé da Recaída tá ligando aí, eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim, o importante é que ao vivo cê me chama de benzinho. Atende aí. Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim, eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim, eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim, eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim, eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim, eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim, eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim, eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim, eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim,